O que ela vê quando fecha os olhos? Linhas sinuosas, um mapa feito à mão, parece uma pista vista de cima, os campos cortados, ou poderia ser uma sombra riscando o verde quando passa lá no alto. O que ela vê quando olha em linha reta, tentando descrever a garota que conheceu no café? A transformada de wavelets ou um peixe-lua circular em uma região abissal? Não é nada abissal estar nessa superfície. Você quis dizer de vidro, esférico, ou um animal marinho em miniatura, um polvo de um milímetro? O cinema é 24 vezes a verdade por segundo. Esse segundo poderia ser 24 vezes a cara dela quando fecha os olhos e vê. Bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje a poeta Marília Garcia. Marília Garcia que recebeu recentemente, com câmera lenta, um dos principais prêmios da língua portuguesa, o prêmio Oceanos. Tudo bom, Marília? Tudo bem. É ótimo ter você aqui no Arte 1 Contexto, que nesta temporada tem presença de uma plateia. Antes desse encontro nosso, eles participaram de um encontro literário comigo. A gente falou um pouco da sua poesia, elaborou questões que vão ser colocadas para você junto comigo aqui durante esse bate-papo. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal. E se você quiser participar desse encontro literário depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte1.bandi.com.br. O Câmera Lenta, que é um livro que, de certa maneira, eu acho que deu uma repercussão internacional para a sua obra em todo o mundo da língua portuguesa e não apenas, eu acho que é um ponto de inflexão na sua trajetória. Que, no entanto, nem sempre esteve identificada com poesia, porque a gente percebe que você dialoga com várias linguagens. Como é que é isso? Como é que você começou a escrever poesia? E como é que você foi incorporando outras referências do cinema, das artes visuais, de outras linguagens, enfim? Eu não comecei a escrever poesia tão cedo como as pessoas começam, assim, na adolescência e tudo. Eu comecei um pouquinho depois e eu tinha uma inquietação, mas gostava muito de cinema, fazia uns cursos de artes visuais e ia muito à exposição. Tinha uma inquietação com outras áreas. Eu fazia letras, lia bastante, então tive uma formação como leitora, mas não escrevia. Então, comecei a escrever quando comecei a ler a poesia contemporânea, mas, de algum modo, já estava um pouco contaminada, eu acho, por outras coisas. E, quando comecei a escrever mesmo, comecei a tentar incorporar um pouco artes visuais e cinema mesmo e até ler poesia estrangeira, tentar fazer com que a escrita do poema pudesse, enfim, incorporar essas outras linguagens e trazer outras experiências. E você fez também pós-graduação sobre um poeta francês? Sobre um poeta francês. Qual poeta que era? O Emanuel Ocar. E tem algum impacto sobre a sua obra? Bastante, bastante. Eu traduzi algumas coisas dele, ele tem uns poemas bem longos, assim, mais narrativos, então, conforme eu ia traduzindo, aquilo ia um pouco entrando na minha escrita e ele está bastante presente, assim. Isso é uma coisa legal de pensar na sua obra, que, assim, a gente percebe que quase que invariavelmente os poetas brasileiros, e não apenas brasileiros, mas os poetas brasileiros dialogam com a tradição poética, né? Então, é difícil encontrar um poeta brasileiro que não tenha alguma relação explícita ou implícita com, sei lá, com Drummond, Cabral, Bandeira e por aí vai. No seu caso, embora haja até menções na sua obra a poetas e importantíssimos poetas brasileiros, tem muitas menções também a, sei lá, Michel Degui, você falou do Emanuel Ocar, quer dizer, você está... Isso pertence à sua geração ou é uma coisa singular? Você que dialoga com poetas da sua geração, isso é uma coisa generalizada? É um outro momento da poesia brasileira? É, eu acho que a poesia hoje é muito diversa e tem bastante de tudo, assim. Acho que tem muita gente dialogando, né? Acho que a internet também traz um acesso à poesia do mundo inteiro, assim, muito mais facilmente, né, do que em outros tempos, né? Que você defendia de ter o livro físico, alguém que viajou e trouxe. Então, a gente está ali o tempo todo, né, com tudo, todos os poemas ali é um clique da mão, né? Claro que se for numa língua que você não conheça, fica difícil, mas mesmo assim, você consegue jogar ali, né, no Google Translator. Legal, então a gente tem uma pergunta na plateia para você. Você poderia fazer a sua questão e se apresentar? Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu sou professora. E a minha pergunta é, basicamente, a respeito, eu percebo que você é uma poeta moderna, né? Eu queria saber de você, se você acha que a sua poesia pode, de alguma maneira, dialogar com os novos movimentos de islã, da poesia marginal. E o que você acha desses movimentos? Acho que, em alguma medida, assim, eu tenho alguns interesses que têm relação com, sobretudo, o islã, né, que é a poesia falada. Porque eu tentei... No meu primeiro livro, né, foi um livro que eu escrevi sem ler em voz alta os poemas. E eu percebi que não funcionava muito, né, aqueles poemas lidos em voz alta. É ouvinte poemas para ser Walkman. É, embora tivesse Walkman do título, né, e essa relação com o som, não eram poemas ligados a uma oralidade, né? Eram poemas muito mais ligados ao texto escrito, às referências também. E, a partir dali, eu comecei a tentar ler, falar os textos, né, antes de fixar no papel. Então, falar muito, escrever falando. Então, nessa medida, eu acho que se aproxima, ou tem pontos de contato com o islã, e tenho todo o interesse nessa poesia, gostaria de conhecer melhor até. Aliás, falando em leitura poética, isso é uma coisa que eu vejo recorrentemente sendo comentado a seu respeito, e você mesmo respondendo em entrevistas, é a questão da adaptação de um texto escrito a uma determinada circunstância. O que é isso? Quer dizer, quando você vai ler um poema que está publicado num livro, no Câmera Lenta, por exemplo, você modifica o poema em função da circunstância da leitura? Qual é o significado disso? Um pouco tentando pensar como na música, né, que tem a letra e a melodia, um pouco como uma partitura para ser modificada em cada vez que é lido ou apresentado ao vivo, né? Eu acho que o encontro tem uma experiência com vários elementos em jogo, né? O ouvinte, a plateia, enfim, quem está dialogando ali, eu acho que o poema, o contexto em que ele está, né? Eu acho que o poema pode se adaptar e pode ser alterado, né? Também, às vezes, eu leio e vejo que a versão que está no papel já não é mais contemporânea a mim, já não está mais de acordo com o meu momento e eu acabo mexendo. A hipótese, se você for reeditar o livro, você vai modificá-lo? Às vezes, eu modifico, eu já fiz isso, né? Esse primeiro livro, eu tive uma nova edição, eu já mexi em alguns poemas. Agora, isso tem um significado em relação a uma questão do texto não se coagular, assim, dele estar sempre sendo reaberto? Quer dizer, existe por trás disso também a ideia de que o poema é sempre um work in progress, no sentido de que ele nunca terminou, ele nunca se esgotou e que ele pode sempre, potencialmente, claro, um belo dia você não vai poder mais fazer isso, mas ele potencialmente pode sempre ser reescrito? Está embutida aí uma poética também, uma poética performática em relação ao texto? Sim, eu acho que no que eu faço, sim, não necessariamente para qualquer texto, eu acho que isso funciona, né? Mas eu acho que no que eu faço existe essa ideia de reescrita bem forte, assim. Então, não são todos os poemas que me provocam isso, mas muitos textos, sim, me trazem esse ímpeto de uma reescrita e até, se você for ler, todos os livros têm coisas que voltam, retornam, quase como uma rima, assim, ao longo do macro, né? dos livros e da escrita. Se você tivesse que definir uma temática recorrente, transversal na sua obra, você conseguiria dizer, olha, existe um ou dois ou três obsessões, né? Muitos escritores são movidos a obsessões. Tem algumas obsessões que percorrem a sua obra? Tem o espaço, o deslocamento, tem a geografia, né? Tem um livro chamado Engano Geográfico. Talvez um dos títulos para... Poderia ser esse, assim, em resumo. Quer ser o segundo livro, né? Isso, é. Perfeito. Legal, eu queria retomar esse tema. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Arte e um Contexto e volta daqui a pouquinho com a Marília Garcia. Até já. O Arte e um Contexto está de volta recebendo hoje Marília Garcia. No bloco anterior você falava sobre algumas tônicas dominantes da sua poesia, temas transversais, vamos dizer assim, né? Não sei se eu forcei um pouco a barra perguntando isso, porque não é óbvio que haja esses temas. Você falou em deslocamento e a geografia, né? A geografia, o enraizamento no espaço do poema. Pergunta bem banal. Você nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo. É um deslocamento e uma mudança de geografia. Isso teve impacto sobre a sua poesia? Teve bastante. O primeiro livro que eu publiquei logo que eu me mudei foi um livro onde eu falei bastante de São Paulo. Então, teve, né? Foi um teste de resistores. A cidade aparece em vários momentos no poema, falando, enfim, sobre a minha chegada aqui e o impacto que teve. E o meu último livro, que saiu depois do Câmera Lenta, o Parque das Ruínas, é um livro onde eu falo muito do Rio, né? E nesse momento, né? Sobretudo, que o Rio tá passando. E também, enfim, já tem cinco anos que eu tô aqui. Acho que a distância fez com que... Aliás, esse... O Parque das Ruínas, que é esse livro que saiu depois do Câmera Lenta, o livro pelo qual você foi premiada, pelo Oceanos, ele tem uma singularidade, assim, né? Que é uma relação com algumas imagens, enfim, algumas imagens... distraídas de livros ou de suprimentos, né? Enfim. Você pode explicar um pouquinho o que são essas imagens? O livro foi uma fala que eu fiz, né? Uma fala poema, digamos. E era uma fala que vinha acompanhada de muitas imagens, né? Que são imagens, enfim, de vários tipos, desde imagens do meu arquivo pessoal até imagens de artistas que eu cito, como a Rosalind Fisher, que é uma artista americana, tem um trabalho de fotografia. Então, muitas coisas que eu ia citando ao longo dessa fala, eu ia colocando as imagens na apresentação ao vivo. A apresentação ao vivo, ela tem 250 imagens e é quase um ritmo de cinema, como se você estivesse vendo um cinema ao vivo, né? Eu vou falando e vou passando as imagens e, quando eu coloquei no livro, eu reduzi a quantidade de imagens, claro, mas eu achei que fazia sentido incorporar algumas imagens para dentro dos poemas, né? Quando você fala do tema do deslocamento, da viagem, que é bastante presente nos seus livros e no seu... No Câmera Lenta, por exemplo, a gente vê menções a outras cidades ou, pelo menos, intui que aquilo se passa em outro espaço geográfico que não de uma cidade brasileira. Isso remete a um tema que é muito contemporâneo da nossa experiência contemporânea, que é uma certa perda da experiência, né? Quer dizer, a experiência, a capacidade da experiência provocar algum tipo de... Algum tipo de impacto, de choque, está se tornando cada vez mais rarefeita, né? A gente, sei lá, a gente pode não conhecer Paris ou Nova York, mas a gente já conhece por imagem, a gente já está... A gente está um pouco anestesiado pela exaustão, pela saturação de informação. E a exação que dá, além dos seus poemas sobre viagens e sobre deslocamentos, é que você tenta, de alguma maneira, readquirir ou repor um pouco dessa experiência, mas a partir do extremamente particular, né? Você jamais fala de uma rua ou de um bairro reconhecíveis numa cidade, nem a cidade na qual está sendo... Está se passando, vamos dizer, aquela cena do poema é reconhecível. É como se você se agarrasse a um fragmento de realidade como uma... Ou de experiência como um último resquício de realidade possível. Faz sentido isso? É, o deslocamento, ele funciona um pouco nos poemas, né? Como um deslocamento geográfico, físico e referencial, assim, mas também como um deslocamento na linguagem, né? É um pouco para tentar justamente isso que você estava falando, desautomatizar e sair dessa... dessa sensação de que a gente não para para ver as coisas, né? De que tem uma confusão entre imagem e o real, né? E o que acontece. Então, eu tentei, no Câmera Lenta, em vários momentos, parar para olhar para as coisas, né? Tudo, assim, desde o ruído que está fazendo do ar-condicionado, né? Do ventilador até essa cadeira aqui onde você está sentado. Então, o livro tem essa tentativa de ir descrevendo pequenas coisas, né? E de ir prestando atenção nessas coisas e um pouco desacelerando para ir desautomatizando e tentando recuperar um pouco essa experiência, né? Algum tipo de experiência. Isso é uma resposta a uma perda da experiência, talvez? Que contamina a nossa vivência, vamos dizer assim? Sim, eu acho que tem uma busca por essa experiência, né? Que está tanto a experiência, tanto no momento de escrita, então tem um... Tem a minha experiência, né? A vida, as coisas que acontecem e tudo e que vão entrando ali no experimento do poema, né? Não à toa a palavra vem do mesmo lugar, né? A experiência que está ali, mas é experimentar com a linguagem também. E como resposta, né? Como você falou, essa perda da experiência ou essa automatização, né? Que a gente não consegue mais ver nem viver as coisas. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia. Você poderia se apresentar e fazer a sua questão? Boa tarde. Meu nome é Sandra, sou professora de Fundium e Artes. Do pouco que eu li do seu poema, eu achei bem abstrato e queria saber de você se a realidade que você trata nos poemas é só sua, particularmente, do seu olhar ou se você observou reações de pessoas. E parabéns pelo seu prêmio. Obrigada. Os poemas partem de uma realidade minha e, claro, particular, mas que às vezes não é nem só minha, né? Por exemplo, tem muitas citações, né? Essas viagens não foram viagens que eu fiz, são viagens que eu vi no filme ou num livro ou... E aí, talvez, eu esteja filtrando a experiência, né? Estética de ter passado por esses livros e citações e... talvez, nesse sentido, seja abstrato, não sei, mas acho que é muito concreto por outro lado. É, mas eu entendo a pergunta dela no sentido de que, às vezes, o que é extremamente concreto para uma pessoa é tão singularizado, é tão apartado daquilo que é comunicável que acaba ganhando um certo hermetismo, uma certa opacidade e acaba ficando abstrata também no sentido de que é uma coisa que não é compartilhável. Você não consegue encontrar correspondências na sua experiência sensível, nesse sentido, né? nessa oposição entre o abstrato e o sensível. Acho que isso pode acontecer, mas é uma... Talvez seja a sua tentativa de dar concretude e a concretude tenha que, necessariamente, se agarrar a algo que é muito singular e a singularidade acaba sendo algo que pertence só a você, né? Aham. Sim, eu acho que tem uma singularidade nos poemas e tem um pouco essa tentativa de criar uma estranheza durante a leitura e fazer com que a pessoa tenha um comportamento um pouco quase de detetive, assim, de ficar tentando entender e perceber, mas... É. Não sei. Muito bem. A gente tem uma pergunta nesse sentido na plateia. Você poderia fazer a sua questão depois de se apresentar, por favor? Boa tarde. Meu nome é Cláudia Beatriz. Sou professora da sala de leitura da Escola Municipal de São Paulo, da Zona Sul. Eu percebi mesmo que sua poesia, pelos textos que eu li, ela é bem peculiar, então não há um lirismo. Eu também escrevo poesia, por isso que eu estou dizendo isso. Eu tive a impressão de que você não tem uma preocupação de atingir um grande público para entender o que você escreve. E uma outra pergunta, Marília, é como que está o mercado de poesia? Você consegue viver como poeta só? Por onde você quer começar? Desculpa. Começa pelo mais fácil que você consegue viver de poesia. Não. 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 Acho que ninguém consegue viver de poesia, principalmente no Brasil. Mas eu, enfim, eu sou tradutora, eu trabalho com tradução e com várias atividades em torno da poesia. Então, eu tenho uma pequena editora, eu dou umas oficinas, então eu consigo trabalhar, assim, quase que praticamente o tempo todo na minha área, assim, como poeta. Em relação ao público que você me perguntou, talvez o poema não, com esse tipo de dificuldade, não possa chegar, não sei, essa pergunta eu não sei. A poesia contemporânea, a poesia moderna, no sentido mais amplo, mas a poesia contemporânea, ela tem um grau, uma margem de hermetismo bastante grande, assim, no sentido de que talvez seja um pouco a expressão de um mundo em que os conteúdos não sejam compartilhados socialmente. a própria dinâmica da poesia moderna, aí no sentido mais amplo, é de criar singularidades e não emular a tradição e, portanto, repetir. Então, eu acho que há uma tendência nesse sentido. Mas a outra parte da pergunta dela diz respeito ao lirismo. As opiniões podem ser divergentes, assim, existe um lirismo, mas é um lirismo mais melancólico e não um lirismo do cantar alguma coisa, que eu acho que na sua poesia existe. Não sei até que ponto isso é uma questão para você. O lirismo poético, no sentido, assim, mais convencional da palavra, faz algum sentido para você? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para a pergunta dela. Às vezes funciona um pouco com câmera lenta, desculpe. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu pensei mais ou menos também esse 20 poemas para o seu Walkman, como eu estava contando aqui, ele foi um livro onde, quando eu fui ler os poemas, eu percebi que eles não funcionavam porque não tinham recursos sonoros ou de estribilho, de refrão ou rima, enfim, mas também porque ele tinha esse fechamento dos poemas, tinha uma dificuldade de uma opacidade da linguagem. A partir dali, eu tentei em outros livros, então, talvez, nessa outra parte da minha obra dê para ver mais claramente. Eu tentei falar poemas mais comunicativos que incorporassem a narrativa, que incorporassem outras... Enfim, não só a poesia, não remetesse só ao lirismo ou a essa poesia moderna, hermética. Então, tem um livro onde eu estou falando com a plateia e onde fica muito claro o que eu estou dizendo. Incorporam todos os registros de linguagem que não são os mais presentes na poesia. Exatamente, nesses poemas específicos. Você escreveu, certa vez, acho que num ensaio e também num poema sobre a Adília Lopes dizendo que ela soava como escritora, escritora portuguesa, soava como tradução e que você gostaria, é bem isso, que a sua literatura, a sua poesia, soasse como tradução. O que significa isso, exatamente? Eu acho que a poesia, ela pode ser desconcertante, assim, né? Pode ser uma voz diferente que entra como tradução dentro da língua, né? Então, no caso da Adília Lopes, ela escreve em português, mas é em português de Portugal, ela tem uma estranheza para a gente, não está automatizado, né? Não é uma linguagem que você leia e identifique como uma linguagem corrente, né? Então, acho que foi isso que eu quis dizer, que eu gostaria de escrever e acho que o efeito do poema, em geral, ou quando você quer ter uma experiência estética, poética, que te toque, né? E que traga algum tipo de repercussão, você quer que aquilo funcione como uma voz que não está na língua e que... E eu acho que a Adília Lopes tem esse efeito para a gente, assim, para os leitores brasileiros. E, de alguma maneira, isso também está presente na sua própria poesia, né? Acho que pode ser que isso provoque... Acho que, assim, as próprias perguntas que a gente teve aqui são perguntas que remetem a isso, né? Um certo estranhamento, um certo não reconhecimento do dirismo mais já codificado, já com o qual as pessoas já estão acostumadas ou com referências à realidade com as quais os leitores estão identificados ou estão acostumados. Então, acho que daí soa como uma coisa, uma língua estranha dentro da própria língua, né? Talvez isso aconteça com a sua própria poesia e se você admira isso na Adília Lopes e isso acontece na sua poesia, acho que é uma boa notícia, né? É, acho também que, às vezes, em muitos momentos, assim, eu tentei escrever contra uma voz mais poética, assim, que viesse espontaneamente ou, né, um eu lírico, assim, mais identificável ou mais claramente e facilmente identificável. Acho que, indo contra isso, a gente acaba encontrando outros caminhos e outras vozes. Perfeito. Marília, muito obrigado pela sua presença aqui no Arte no Contexto, agradeço a presença da nossa plateia e espero você no próximo programa. Até lá. Olha aí a Marília. Marília é do Norte, vamos conversar aqui sobre o ar. O que é? Tem muitos aqui. É, ó. Mas aí, vocês falaram que o Marília fizeram um encontro mesmo, se ele, se ela, não é, não é. O problema é isso. Então, o que está aqui? O lugar é esse. O espaço é esse. Cinco instantes. Que cena é essa? E ela falou que a gente foi lá numa que era igual a dia. O espaço é esse. O espaço é esse.